50 anos de história no Brasil e uma trajetória marcada por muita resistência e também muita durabilidade. A gente está começando hoje uma série especial de picapes clássicas aqui na garagem e picapes que fizeram história aqui no país e começamos a bordo de um verdadeiro ícone, a Ford F100. A Ford F100. A Ford F100. O que é isso? aqui a direção não é hidráulica você tem que realmente fazer um exercício aqui olha o V8 combinação muito boa esse V8 ronronando claro aqui é um V8 usado aí para fins de trabalho nós não temos aí nenhum bloco grande nem nada disso mas mesmo assim é um V8 e é legal de ouvir é muito interessante porque as picapes Ford a Ford a picape foi a primeira coisa o caminhão e dois meses depois a picape foram os dois primeiros os dois primeiros produtos da Ford no Brasil produzidos aqui em 1957 saiu o caminhão o F400 e dois meses depois a picape então a picape Ford aqui no Brasil tem uma história muito longa e muito rica o cara quis deixar essa janela aberta para a gente poder ouvir esse V8 ronronando a F100 veio na sequência já na década de 60 ela trazia já aí mudanças e novidades em relação a F1 a primeira e o que é interessante também quando a gente fala de F100 é que na década de 60 ela recebeu algo que a gente viu até naquela Ranger STX na década de 90 que é a suspensão dianteira independente Twin I-Beam suspensão dianteira independente Twin I-Beam foi uma grande revolucionou as picapes e colocou a Ford naquela época na frente da Chevrolet em termos de tecnologia essa carroceria aqui que é bastante popular e nos lembra logo de cara uma picape norte-americana a versão de lá ela foi lançada no Brasil em 71 nos Estados Unidos foi lançada em 68 e o que é bem legal é que essa relação de cores que nem essa aqui laranja e branca mas tem azul e branca tem várias combinações diferentes isso nos transmite uma ideia de trabalho de força e é uma combinação muito bonita agora recordando uma coisa lá da infância para quem assistiu Chapolin tem um episódio que eles estão na fronteira com os Estados Unidos e daí tem uma F100 que aparece lá azul e branca se eu não me engano para poder para eles passarem a fronteira enfim é uma passagem que tem ali uma coisa interessante para notar o banco é bem macio lembrando que essa é a versão luxo da F100 o volante dá várias voltas e batente é batente e não tem assistência hidráulica ao contrário do Galaxy Landau certamente e totalmente é uma picape para curtir dirigindo você tem até umas mais preparadas e tal mas pela própria dirigibilidade dela a relação que você tem do volante com o peso é uma picape muito legal para você curtir guiando então destaque aqui o banco o painel dessa época a gente nota que ele tem o essencial ele é até um painel que tem várias funções para aquele período esse velocímetro em escala eu acho muito legal até os 160 imagina estar 160 aqui é incrível tem a luz do óleo também e o freio de mão do lado os botões das luzes tudo está concentrado na frente do motorista na verdade abaixo do motorista freios a tambor exigem atenção por parte do motorista tem que ficar atento para frear porque ela tem um comportamento bastante diferente das picapes de hoje inclusive e o V8 você leva o câmbio para cima você leva o câmbio suavemente que é legal eu estou subindo em segunda porque ela é bem pesada eu imagino a versão de quatro cilindros como deve ser até um pouco chocha com o bastante que usava o motor de 2,3 litros feito em Taubaté em 1979 chegou a F1000 aí sim com o motor MWM diesel 89, 90 cavalos e realmente isso daria mais trabalho ainda para a concorrência o motor a diesel e criaria um outro capítulo dentro da história das picapes F no Brasil aliás em breve nós teremos também em breve nós teremos também a F1000 aqui quero trazer uma outra da quatro cilindros para a gente andar com ela é uma eternidade aceleração e tudo mais a V8 logicamente quando a gente fala de mercado a V8 é valorizada a diesel também a diesel tem uma história legal eu vou até falar aqui na matéria do diesel eu repito essa matéria de hoje me traz uma satisfação muito grande porque quando era criança tive a oportunidade de andar bastante em picape crescendo lá em Araraquara meu tio na época ele tinha a Galaxy tinha a picape tinha uma laranja como essa mas a F1000 era uma versão a diesel a que a gente eu e meus primos meu irmão também a gente chamava ela carinhosamente de cenoura atômica ou seja essa matéria para mim é bastante especial também por causa disso não só por ser uma picape uma picape clássica algo que eu gosto esse belo V8 mas também essa questão das lembranças da infância realmente é muito legal mesmo o que é interessante dirigindo ela eu estava falando dessa relação a relação de dirigibilidade entre o volante e as rodas e mais o peso e tudo mais por isso que eu falei é uma picape para curtir na época muita gente usava para trabalho a gente tem que ver que a partir da década de 80 é que as picapes elas passaram não tinha picape média no Brasil era picape grande apenas a partir da década de 80 meados da década de 80 é que as picapes passaram a se tornar mais urbanas as marcas passaram a olhar para esse público de forma mais especial você vê até aquelas propagandas de época os encartes e revistas os folhetos que você já consegue reparar e ver picapes em ambiente de cidade o cara vai para o escritório e vai de picape começou a metade da década de 80 e foi evoluindo até chegar nas picapes médias que a gente tem hoje aqui no Brasil que como eu falei já nas matérias tem um comportamento completamente distinto dessas daqui e são muito parecidos com carros de passeio mas essa aqui é a picape raiz fazendo aquela brincadeirinha essa aqui é a clássica que a gente adora essa você tem que dirigir com atenção você faz uma curva aí o passageiro vem todo mundo para cá o próprio motorista tem que segurar no volante enfim é história em movimento e é fantástico realmente a oportunidade de andar de trazer isso para vocês você vê o capô todo aqui na sua frente sensacional realmente os pedais mais altos muito legal para quem sentiu falta um ponto ataco para completar é isso aí pessoal a gente vai ter muita picape ainda como eu falei eu gosto muito de picape antiga e vai ter Marta Rocha vai ter umas coisas legais vamos ver o que dá para trazer para a garagem além de outras picapes Ford a Chevrolet Dodge enfim vamos trazer essa história e andar nesse tipo de veículo que foi tão importante para a construção de um monte de coisa e foi sustento de muita gente e hoje é um item de coleção muito legal mesmo uma subidinha aqui você tem que virar o volante e segurar aqui e esse esse ronronando desse V8 olha que maravilha fantástico a gente se vê na próxima tchau e aí e aí Legenda Adriana Zanotto